Gente, eu tava lembrando aqui que quando eu era mais novo, assim, amanhã realmente pegava pesado mesmo na hora de ensinar as boas atitudes pra gente, né, amanhã? Boas atitudes, bons costumes. Bons costumes. É quando eu mijava na cama, amanhã passou a botar uma lei forte. Eu fazia xixi na cama amanhã, pegava o caldo de vela, pegava as minhas pernas igual a galinha, não era amanhã? Lógico. E pingava seus caldos de vela. E o pior é que eu já tinha uma estimanha forte, eu acho que eu tinha uns oito anos. Eu parei, eu acho que eu parei nos dez anos. Acho que nos dez anos ainda eu continuei a fazer xixi na cama. Oxe, amanhã... Mas parou, mas parou. Eu parei, eu pegava os lençóis, antes de parar, eu pegava os lençóis, minha filha, encharcada. Eu sabia que ia dar B.O. Eu não sabia lavar a roupa, eu era pequeno. Pegava os lençóis, eu botava embaixo da cama, assim, ó. Pra amanhã não ver, mas minha irmã ficava de olho em mim. Acho que a senhora tinha conversado com ela, não foi? Não. Não, como ela já imaginava, já. Falei nada com onde? Já falava na escada, já comigo assim, ó. Já falava na escada com a senhora. Ah, Gabriel mijou hoje. Então tinha alguma coisa conversada assim. Não, quem você dormia com ela, ela já sabia, já que não era em escada, já. Mas amanhã você achou assim mesmo, certo? Pegando risada com a senhora. Ah! Gente, e deixa eu te falar. E amanhã botava o caldo de vela, sem pena mesmo. Vela acesa. Amanhã pegava aquele churume branco. Gente, era uma lei estranha. Era um jeito de cuidar da gente estranho, hein? Severo. Era severa, Lore, ou tá? A vó da Laís foi salva pelo bombo. Também porque a Laís é um pouco comportada, né? Não é costume não, porque quando ela começou a migar, eu falei logo, ela parou. Ela nem esperou botar o caldo de vela. Realmente. Realmente. E eu vou te dizer uma coisa. É sobre isso. Não é porque eu acho que o melhor cartão de memória é o nosso cérebro, né? É uma máquina que a gente não esquece nada. Só se for donificado. Mas realmente, deixa eu dizer a vocês. Eu guardo só coisas boas no meu coração. E hoje o que era antes que acontecia na minha vida e no meu pessoal e familiar. Antes era ruim. Hoje a gente transforma como adversário na manhã. Pode ser bem engraçado mesmo. Tem coisas que antigamente era ruim. A gente não fazia questão. Hoje em dia se torna tudo engraçado. Realmente tem que transformar tudo na graça mesmo, né? Com limites, é claro. E ultimamente eu estou me limitando de muitas coisas. Princípios a gente não esquece. Nem podemos, né? Tem certas coisas que a gente tem que jogar no mar do esquecimento, né? O mar do nosso pensamento, né? Mas tem coisas também que realmente a gente tem que estar vivendo sempre. O mar do nosso pensamento, né? Mas tem coisas também que realmente a gente tem que estar vivendo sempre. Que é o que nos dá força. Para viver os propósitos de Deus. Aí onde é que a gente sai toda hora que a gente acha o sutiã gelado. Com calor desse, um mormaço desse. É, um calor desse. A gente entra dentro da nossa casa. Realmente, não vê suco nem nada. O único suco... Desculpa. O único suco que a gente consegue. Tem que distribuir, né, filha? Fica difícil, né? Gostou do suco da uva, hein, irmã? Poxa, esse suco aqui é o suco sagrado. Bote aqui para mim, bote. É um suco que não pode perder de vista. Mãe, aqui só é o suco sagrado quando é rezado, que é o suco da ceia. Mas realmente aqui o suco não foi rezado. Aqui é suco sem álcool, pai. Sem álcool. Tem nenhum álcool aqui. Mas no final tem um gosto muito bom. Suco puro da uva. Purinho da uva. Mas ganha quanto por essa publi, hein? Vai me dar uma rouba, Gabriel. Por favor. Nunca me dá uma rouba, Gabriel. Mãe, essa manhã, nem usa o Instagram. Mãe, nem gosta de Instagram. Mãe... É toda neutra. Nem de rede social, essa é a gosta. Vai ficar queimando. Gente, aqui em casa a gente toma suco, o copo descartável. Porque a bonita aqui, botou uma leia aqui em casa de quê? Vai ficar sujando? Copo. Por que essa leia, hein, Lauren? Tô cansado de lavar prato. Tô cansado de lavar louça. Mas tem que lavar, por bem ou por mal. E você também tem que lavar o banheiro lá. Mesmo as horas vagas. E eu... Ajudar a mamãe. E se eu te dissesse que você tem que fazer tudo? E eu ficar de prega assistindo Nina, fazendo as coisas pra carinha? Eu já vou cair fora e você cair no barril. E eu não sei de labutar com redes sociais. Sabe mesmo não. Tem muito que aprender. É uma escola que você labutar com redes sociais, você tem que ter peito. Pra você entrar nas redes sociais, você tem que ter cérebro. Eu quero saber se eu sou burra ou que eu sou... Pra você ser blogueiro ou digitar influência. Tem que ter cérebro. Se eu sou burra ou que diabo eu sou. Não, eu tô falando que você é burra ou você. Eu tô falando que pra você entrar nas redes sociais, você tem que ter cérebro. Foi assim. Eu não ia falar com minha família. Eu não falo com todo mundo. Ah, mas você vai falar por mensagem. Eu não tô falando. É rotina. Eu tô falando de rotina. Eu quero você na rotina todo dia. Agora me deu uma esponha pra você ver, pai. Só no arrebento. Que agora é o meu aniversário. Pai... Eu não tô falando de rotina. Eu tô falando de rotina todo dia. Obrigado.